Oba! Meio dia e quinze, agora você continua comigo, a nossa programação do SBT Interior. Seja muito bem-vindo a mais um SBT e Você. Meinho de semana, né? Quarta-feira, espero que esteja tudo ok com você, com a tua família, que seus planos estejam dando certo, que a sua agenda esteja, ó, tudo ticado lá, tudo bonitinho, ok? E vamos lá, vamos começar mais um SBT e Você. A gente vai bater um papo com o Caué Olote sobre empreendedorismo. Além disso, vou receber um príncipe. Ele é membro da família imperial brasileira aqui no estúdio e lançou o seu livro. E a estampa Príncipe de Gales, você usaria? É tendência nesta estação. Medicar os pets, não tem segredo, vamos aprender juntos. Viu só quanta coisa bacana? Então você não pode sair daí de jeito nenhum. Espero que você esteja com seu prato bem gostoso de comida aí, acompanhando o SBT e você. Meio dia e quinze horas de almoço, né? Você tá feliz aí em casa comendo, eu tô aqui só depois de uma hora, mas tamo junto, ok? Vamos lá agora conhecer os prêmios do Saúde. Cato, você mora aqui em São José do Rio Preto e região, então veja junto comigo. No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo prêmio 15 mil, no terceiro prêmio 20 mil reais e no quarto prêmio tem 450 mil pra você. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. E o sorteio acontece dia 10, domingo, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. O valor do certificado de contribuição é de 20 reais, baratinho, e a realização é do Hospital de Amor. Você vai concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda vai ajudar muita gente, tá bom? Então corre lá. Vamos lá, vamos começar o nosso primeiro bate-papo de hoje. Olha só, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é descendente da família imperial brasileira, ele também é ativista e ele escreveu um livro muito bacana e tá aqui comigo hoje pra conversar um pouquinho. Tudo bom com você? Olá, Luiz Felipe de Orleans. Tudo bem? Muito prazer, viu? Prazer, tudo bem? Bem-vindo ao nosso interior, ao nosso SBT e você. Muito obrigado, muito obrigado. Te confesso que é a primeira vez que eu entrevisto um príncipe, viu? Primeira vez, muito bom, muito bom. E também tem o livro que eu quero mostrar, já logo de cara. É um presente meu pra você. Muito obrigada. Por que o Brasil é um país atrasado? O que fazer pra entrarmos de vez no século XXI? Olha só, que bonito. Parabéns, viu? Muito obrigado, Miriam. Parabéns. E me conta, como você começou a pensar em escrever um livro sobre o Brasil? Sim, olha, foi do meu ativismo, né? Eu estudei, eu tava um pouco frustrado com a situação brasileira, comecei a estudar a situação, aprendi muita coisa, já sabia alguma coisa que eu trazia aí de influência de família e debates com amigos. E do meu ativismo, eu falei, bom, precisamos sacramentar isso, o problema, no livro, porque é muito conteúdo mesmo. E a questão política, ela é complexa. E você falou sobre a sua família, né? O que que isso influenciou, Luiz, pra você pensar numa cultura que tinha o Brasil e na cultura atual? Você acha que muita coisa mudou? Muita coisa ainda tem que mudar? E quais são os principais pilares que você acha que tem que ser substituídos ou talvez repensados? Olha, eu acho que, sem dúvida, a cultura mudou muito, né? Temos uma cultura artificial de Estado. Então, temos aí o Estado interferindo no que é a cultura brasileira. A cultura brasileira não tem liberdade pra se manifestar. A cultura vem de baixo pra cima. E o que acontece é que o Estado brasileiro, ele define o que é a cultura, o que é premiado, o que deve ser aquilo promovido nas escolas. Então, temos que tirar o Estado da frente pra que a cultura brasileira rebrote naturalmente mais uma vez. E você acha que, através disso também, a gente teria que ter um embasamento maior e mudar toda a nossa reforma constitucional pra melhorar? Absolutamente. Porque, com o Estado atual, ele tem o poder para interferir. Então, ele tem que ter poder mais limitado. É isso que é a grande mudança que a gente precisa promover. Então, as reformas do qual a gente fala aqui e que eu gostaria de ver mais políticos representando, são reformas de Estado. Mudar como é que a nossa Constituição oferece poderes políticos aos políticos, aos burocratas e o que eles podem fazer. Eu acho que eles têm que fazer menos. Eles têm que poder fazer menos e a sociedade tem que fazer mais. Aí, começa a ver essa real cultura, essa real sociedade brotar mais uma vez. Você tem esse incômodo dentro de você de mudar, talvez, ou de, pelo menos, colocar aqui o que você pensa. Absolutamente. Tem muita gente que tem vontade de escrever um livro aí em casa, já pensou em começar a escrever um livro, mas não sabe nem por onde começar. Você acha que o principal é você ter esse incômodo e querer pôr para fora? Isso facilita? Absolutamente. Ou você tem um grande incômodo ou uma grande inspiração. No caso aqui, eu acho que eu tive os dois. A inspiração é do visão de Brasil que eu sempre tive. E o incômodo é que nós não estamos nessa visão ainda. Então, acho que as duas coisas alimentam essa vontade de fazer acontecer. Mas, de fato, ele tem que brotar de dentro e é uma necessidade de realização. Então, aqui, em fazer um livro, fazer uma obra, sobretudo quando você vai colocar uma coisa que vai se perdurar para eterno, você tem que se fazer o teu melhor. Então, você tem que se entregar em fazer isso e, ao mesmo tempo, realizar. Então, tem começo, meio e fim e temos que ver qual é a mensagem que você está transmitindo nesse momento e, ao mesmo tempo, se abrir as críticas, sobretudo na questão de um livro. A primeira versão do livro era muito grande. E essa já é grande. Essa já é... É, essa que tem mais de 200. Já deram uma lapidada no livro. Mas é exatamente para atender e tirar os detalhes e entregar a mensagem principal de uma maneira mais fluida. E como que começou o movimento Acorda Brasil? E você começou com isso na época do impeachment, né? Sim, foi na época do impeachment. A grande frustração ali também, esse incômodo, é que os movimentos que estavam surgindo, eles estavam surgindo ou contra a corrupção ou contra a Dilma Rousseff e a gente viu uma oportunidade de pautar as reformas políticas, independente de serem contra a Dilma ou contra o PT ou contra um viés ideológico, eram para reformar o Estado. Então, nesse início de movimento, foi onde eu tive esse gênese do livro, porque eu via que as pessoas que estavam se mobilizando, elas não tinham a visão do que elas queriam. Elas só se indignavam e iam para a rua. Então, agora você tem que ter uma visão para substituir o problema. Se a gente não sabe como substituir o problema, o problema continua. Sim, e é difícil substituir porque às vezes teria que apostar em pessoas novas, né? E aí é mais complicado, porque nem todo mundo consegue enxergar essa nova possibilidade, né? E me conta uma coisa, como é que é você ser membro da família imperial, né? Você ter esse seu sobrenome, ter essa sua história familiar tão bacana, tão importante para o Brasil, né? E você conseguir transformar isso, que era completamente diferente, né? Na outra época, né? E de hoje, como que você encara isso? Você ter essa responsabilidade, posso dizer assim, né? Com o país e conseguir transformar isso em realidade. Sim, bom, acho que você falou a palavra certa. É uma grande responsabilidade. Esse patrimônio, essa herança que eu tenho, não é minha. Não foi conquista minha. Isso é um patrimônio do brasileiro e do Brasil. Então, toda vez que eu falo em público, eu estou me locupletando dessa herança histórica que eu sempre... Que eu nasci com ela. Então, sim, eu tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado como é que eu me posiciono. E eu acho que o meu ativismo é sim em prol de uma visão de Brasil, de um novo jogo político, que as diferentes vertentes ideológicas podem sobreviver, mas não vão levar a derrocada completa do país. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje, o nosso debate político, ele é focado em destruição da sociedade, destruição do nosso Estado de Direito. E isso não é conduzivo a criar prosperidade da sociedade, a estabilidade da política. Então, temos que eliminar o ruído destrutivo e só permitir aqui o ruído construtivo, as distensões construtivas para um debate político que seja promissor aí no século XXI. Muito bem. Então, parabéns pelo seu lançamento. Muito obrigado, Miriam. Está aqui, mostrar mais uma vez para você. Vale a pena a leitura, muito bacana mesmo. Vou ler com certeza. Obrigado. Muito obrigada mesmo. E você sabia que a gente acabou linkando a sua presença aqui? Com moda. Sabia? É verdade, com moda. Olha só, gente, o xadrez Príncipe de Gales. Conhece, você conhece. Está em alta nessa estação aqui. Então, fica comigo aqui mais um pouquinho para a gente acompanhar, porque olha só que bacana, gente. O xadrez, como eu falei, é uma estampa muito clássica. E por isso, nessa estação aqui, ela aparece repaginada de uma maneira ou de outra, várias padronagens. E tem esse xadrez Príncipe de Gales que promete se destacar agora no outono e inverno. E ele é chamado assim porque, olha, embora tenha nascido no século XIX e usado pela primeira vez por uma condessa na Nova Zelândia para vestir os seus empregados, o xadrez Príncipe de Gales ganhou esse apelido por ter sido adotado, por uma consequência depois popularizado, né, pelo Príncipe de Gales, Eduard VIII, já no século XX. A Renata Pires, consultora de estilo, está aqui comigo para a gente trazer toda essa história para o dia de hoje, né, Rê? Tudo bom, amor? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Gostoso, né? Muito. Tem a ver aí, porque a gente entra em junho, junho já é um mês xadrez, né, das festas juninas, aquela coisa toda. Tem a ver aí usar os dois xadrez nessa estação ou não tem nada a ver um xadrez com o outro, Rê? Tem a ver sim, porque na verdade o xadrez hoje a gente vê como estampa, mas ele é mais uma padronagem, né, a partir do momento que confecciona o tecido é que vão se passando as tramas e fazendo esse desenho. Legal. Então, normalmente ele é feito de tecidos como lã, de linhas como lã, né, que são mais quentes, por isso usados mais no mês de inverno, né? Olha eles aqui, ó, vários tipos de xadrez para você escolher aí. Ele traz um aconcheguinho, né, gostoso, né? Exatamente. Eu olho para o xadrez e eu lembro de flanela, eu lembro de paninho gostoso, quentinho assim, não é? Me fala aí desses tipos, quais são? A gente tem o Tartan, né, que é bastante, é, vindo da Escócia mesmo, começou daí, o Príncipe de Gales já é uma, um derivado do xadrez Tartan. Certo. A gente tem o Burberry, que é de uma marca de moda conhecida, famosíssimo. Você bate o olho, você já lembra da marca, né? Exatamente. O Vichy, que é sempre de duas cores, desses quadradinhos menores, né, muito conhecido principalmente pelo tom vermelho, né, o vermelho e branco. Aí o Príncipe de Gales, que é o que a gente está falando, que já é uma derivação do Tartan. O Arguile, que é esses losanglos, né? Esse Arguile é bem, parece masculino, né? Ele é bem masculino, e tanto é que ele é mais usado na moda masculina do que na feminina. A gente tem peças específicas, né, como os cardigans, ou aqueles coletes de inverno, né? Exatamente. O Pé de Galinha ou Pé de Galo, né, que são esses mais distorcidinhos, esses quadradinhos distorcidinhos, exato. O Madras, que é esse mais colorido. Esse é bem festa junina. Bem festa junina, que é o, digamos, o xadrez mais usado aqui no Brasil. E o Búfalo, né, que também é uma derivação do Tartan, muito usado na década de 70, né, pelo pessoal de movimentos revolucionários na época e tudo mais. Então, ele também é bem característico dos grunges. Você sabia disso? Você sabia que tinha tanto nome de xadrez assim? Eu não sabia não. E ainda nem estão todos. Xadrez, isso é bom. Por isso que a consultora do estilo é ela, não eu, né, gente? Vamos lá. E como é que a gente usa isso no dia a dia? Vamos ver as fotos. Ai, meu Deus, que linda. Começa pela combinação de estampas, né, de listras com xadrez, que eu acho que é super bacana. Pode agora misturar estampa, né? Sempre pode, né? A gente precisa só arriscar um pouquinho mais. É, e saber usar. Olha lá que legal. Exato, olhar as cores, né, combinar pelo menos uma cor da parte de baixo com uma cor da parte de cima, que com certeza vai ficar em harmonia. Muito bem. O que mais? Ah, olha ele aí. Esse daqui que eu achei bem legal porque ele misturou o xadrez búfalo com um xadrez meio pé de galinha, né? Tipo um quadradinho um pouquinho menor também. E novamente, a gente tem o preto aqui e o preto aqui, então uma combinação que fica em harmonia. Fácil de conseguir, né, pensar, né? A gente não só pensar na cor, né? Exatamente. Pode continuar. Ai, que gracinha. E uma característica do xadrez também, Mira, que ele é muito utilizado nas roupas de alfaiataria, né? Nesse estilo mais clássico, mais elegante. Então ele é bastante utilizado nisso. Por isso que a gente tem que se identificar com o nosso estilo, né? Então normalmente quem tem um estilo um pouco mais tradicional, elegante ou até mesmo um esportivo vai se identificar mais. Você falou agora de estilo, eu vou te perguntar. O xadrez assim, ó, maior, e tem o xadrez pequenininho. Qual deles dá a impressão de que a gente engordou um pouquinho? Eu sempre falo, tanto com as listras quanto os xadrez, o que importa não é o tamanho necessariamente da estampa, da padronagem, e sim o contraste de cores. Se o contraste de cores for pequeno, como por exemplo esse daí, que é um vermelho escuro com um preto, ele não tem tanto esse poder de aumentar o nosso tamanho. Então se fosse com um branco, por exemplo, um vermelho com um branco, igual ao primeiro look, ele já traria essa sensação de aumentar. É na cor que a gente tem que pensar, gente. Não é no tamanho da estampa. Ok, pode passar? Olha que legal, né? Que é um xadrez famosíssimo. Lindíssimo. Que foi, né, de uma marca que veio utilizado pela guerra, né? A gente vê sempre que o xadrez foi mais utilizado pelos trabalhadores no começo, né? Depois que ele foi sendo introduzido na alfaiataria e nos looks mais de passeio e de elegância. Por isso que eu acho que também tem a ver com a festa junina, aquela coisa toda, quadrilho, caipira, usando o xadrez, né? Na verdade, assim, o xadrez do caipira vem por quê? Porque as festas juninas, elas vêm pela comemoração da colheta, né? E o xadrez, por ser um tecido colorido, ele era mais caro. Então as pessoas deixavam seus melhores looks pra comemoração das colhetas. Ah, bem legal. Por isso, então assim, hoje a gente fala que é matuto, né? Mas antes era elegantérrimo. Muito chique. Ao contrário, então, eu achei que antes era o xadrez. Olha só, show, muito bom. Ok. Ah, que legal também as duas cores. Exato, aí são cores que a gente utiliza do círculo cromático, né? Pra combinar, são cores complementares, então... Às vezes a gente olha duas peças dessas no nosso guarda-roupa, a gente não vai achar que combina nunca, né? Mas olha como fica bacana, é o que você falou, tem que arriscar um pouquinho, né? Exato. E aí aumenta as possibilidades, né? A gente começa a ter muito mais opção de look. E vamos pra última foto. Aí o príncipe de Gales, né? Príncipe de Gales. Que foi introduzido por Chanel no guarda-roupa feminino, né? Antigamente eram mais usados nas roupas masculinas. Muito bem. Rê, sempre adoro trazer você aqui. Obrigada por ter dado as dicas. Vamos colocar mais xadrez no nosso guarda-roupa, né? Vamos lá. Obrigada. Viu só que bacana? Gostou? Muito bom. Muito obrigada por ter vindo também. Uma ótima estadia aqui na nossa cidade. E até a próxima. Muito obrigada a você ver. Obrigada. Até a próxima. E gente, você continua aqui comigo, porque hoje a gente ainda vai aprender como dar remedinho pros animais. É, você tem um cachorrinho, um gatinho que precisa tomar remédio? É aquele sufoco? Ou um cachorrão que você não consegue dar? A gente vai te ensinar certinho, tá? Então não sai daí que eu já volto já. Oi, voltei. Meio dia e 33. E eu quero saber se você gostou do meu look de hoje. Todo mundo vai lá no meu Instagram e comenta os looks. E mira, quero ver os looks. Deixa eu ver da onde é esse look de hoje. Esse aqui que eu tô, ó, é da Karina Moro Outlet. Show de bola. Pantalona, gente, tá usando muito. Olha essa aqui como é maravilhosa o caimento dessa roupa. Eu quero te falar o seguinte, a diferença de Outlet e de Brechó. Outlet você vai comprar roupas novas de marcas com descontos de até 85%. É o que acontece na Karina Moro. Diferente de lojas que vendem roupas usadas. Você também pode comprar, mas na Karina Moro são roupas novas, sem nenhum defeito. Então você vai até lá, você economiza muito e encontra a marca que você procura. Ok? Então aproveite. Bom, o nosso segundo assunto de hoje são os nossos pets, né? O Laminha, meu cachorrinho, toma remédio todo dia, duas vezes por dia. Você em casa, você conhece alguma pessoa que tem um animalzinho que toma remédio? É difícil, é fácil. Como que a gente faz pra dar o remédio certinho pros nossos bichinhos, né? Vamos saber? A Daniela Brioni está aqui, ela é farmacêutica e tecnóloga também. Tudo bom, querida? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, o Laminha é bonzinho. Ele toma um remédio bonitinho. Ele vai lá, eu coloco na goelinha dele, coitado, né? Seguro. Ele já sabe, faz aquela cara de piedade, mas engole. É um cachorro bonzinho, é um shih tzu, ele é bonzinho, né? Agora me conta uma coisa, você, como trabalha na farmácia, houve uma evolução muito grande no medicamento pros animais. Não só pra cachorro, né? Não, não. Pros gatos, pras aves, né? Pra cavalos. Todo mundo, todos os bichinhos tomam remédio, né? Todos precisam tomar medicação. Mas nem todos são bonzinhos como o Laminha, né? Que tomam o remédio facinho. Então, por isso que você trouxe aqui hoje, Daniela, é todas essas formas pra gente ver e pra você em casa saber que existe uma maneira, às vezes, mais fácil de você medicar seu bichinho. Vamos começar por esses daqui? Isso. O que são esses? Olha o tamanhinho. A farmácia de manipulação veterinária, ela tem opção de várias formas farmacêuticas, né? Pra facilitar a hora da medicação. Então, existe os biscoitos, o medicamento. Esse aqui é o mesmo daquele? É. Esse aqui também é o hamburguitos, né? Que é um sabor. Olha que legal. É o tamanho difere de acordo com o tamanho do animal também. No caso, os biscoitos são pros cachorros, né? Esses daqui são mastigáveis. Mastigáveis. Isso. São biscoitos palatáveis, que a gente fala, tem sabor, né? Tem vários tipos de sabor. Carne, hamburguitos, frango, picanha. Aí ele fica com vontade e come nem percebe. Isso. E aí o medicamento vai no biscoitinho. Olha que legal, gente. Sabor picanha. Isso. Frango. E aí você tem a opção de associar as doses, associar os princípios ativos num só, né? Você não precisaria dar dois comprimidos. Entendi. Você coloca tudo num só pra administrar. No caso dos gatos, a gente tem a opção da pastoral, que você pode estar administrando. Essa daqui. Isso. Ou direto na boca, ou você passa no tornozelo do gato. Então ele vai lamber a pasta, que também tem sabor. Nossa, bem pensado. O gato gosta de salmão, vamos dizer assim, né? Então ele lambe a pastoral. Lambou o gato de salmão, ele vai lamber. Isso. Ele vai lamber e vai estar tomando a medicação. A solução, né? A suspensão. Também é legal. É líquido também, saborizada. É bem comum essa, né? É bem comum, mas também você escolhe o sabor, você tem a opção de sabor pra estar dando pros animais. Também serve pra gato, pra cachorro. Tá. Tem a cápsula normal. Essa aqui é a do laminha. É o tradicional, a cápsula. Graças a Deus que a cápsula do lama é menorzinha. É. Essa aqui é a maior. Essa aqui é a maior. Tem vários tamanhos pra cachorros maiores. Deixa eu por aqui, ó. Aqui que eu acho que é mais fácil. Essa é a cápsula normal. E esse aqui, Danilo, o que que é aí? Essa aqui é um outro tipo de cápsula oleosa, né? Que também tem pra administrar. Também pode. É óleo de linhaça, isso. Que daí... É uma cápsula gelatinosa, isso. Gelatinosa. Olha que legal. E tudo isso tem que ter receita, né, Daniela? Isso. Receita vinda da veterinária. Tudo na manipulação veterinária vem com prescrição do médico veterinário. Então, depois que tem a receita, pra você entender aí em casa. Quando o remédio, ele pode ser comprado na farmácia humana, tem alguns remédios que são, né, usados. Outros podem ser manipulados. Precisou manipular? A veterinária vai falar pra você. Você pode até perguntar. Pode ser manipulado? Não pode? Tal. Se puder ser como o lama, que tem que tomar duas vezes por dia, né? Isso. E pra sempre, ele tem que fazer o remedinho certinho. É. Manda a receita pra vocês. O veterinário, ele manda com a miligrama de acordo com o peso do animal, né? Porque a manipulação já faz uma medicação de acordo com o peso do animal. E ela já manda a miligrama certinho, a quantidade, a posologia de como vai ser tomado. E a gente faz do jeito que a veterinária manda. E a maioria deles pode ser... Eu posso escolher de que maneira? A maioria deles é possível formular em todos esses jeitos aqui ou não? Sim, sim. Se no caso, que nem dos cachorros, você tem a opção de fazer ou em cápsulas, né? Ou nos biscoitos ou na solução. Dos gatos também, na pastoral, só os biscoitos que não são pros gatos. Mas aí, em cápsulas, solução, a pastoral, tem as gotinhas, no caso das aves também. Isso que eu ia te perguntar. Gotinhas saborizadas pras aves também. Um passarinho tomando remédio, né? Sim, coloca na água. É na água, ele toma. Isso, ele toma, pode pingar direitinho na gotinhas. Ou seja, nossos bichinhos podem ser medicados sem sufoco, né? Porque tem aquele negócio de fio comprimido na carne, joga a carne, ele come só a carne e deixa o comprimido lá. Ele separa. Não é? Ele separa porque eles não são bobos, né? E muitos também são bravos, né? Não deixam você chegar perto pra medicar, pra pôr lá. Então, tudo tem um jeito. Amor, obrigada por você ter vindo. Valeu por ter trazido tudo. Obrigada a vocês pelo espaço. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Muito legal, muito legal. Agora eu vou conversar com a Elayne Cristina Gonçalves, que é veterinária. E ela vai falar pra gente como que a gente administra esse remédio no cachorrinho e no gato. Tudo bom, doutora? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, eu sei o que agradeço. Quanto coisa que tem hoje em dia, né? Que legal. Vocês, na hora que estão prescrevendo lá, vocês já pensam nessa maneira de ser administrado pra poder manipular ou não, de uma maneira ou de outra? Sim, normalmente quando a gente tá conversando com o proprietário de anamnese, a gente vê se o animal já é bravo, se é mais tranquilo, se vai aceitar melhor um biscoito, um líquido ou mesmo a cápsula. Então, no momento que a gente já tá fazendo o atendimento e vai começar a prescrever, a gente já escolhe se vai ser necessário manipular e qual a melhor forma pra aquele animal. Olha só, tem algumas imagens, pode colocar no ar, por gentileza, pra gente dar uma olhada. Que nem todos os cachorrinhos deixam a gente medicar, né? Esse daí tá chegando lá na clínica, né? E pra tomar o remedinho dele, né? Vamos ver se ele vai tomar ela, no caso, né? Que ela tá de lacinho, deve ser menininho. Olha lá, deu... Catou na hora! Já foi! Já foi! Já foi, gente! Olha lá! Então ali tem a receitinha. Tá, olha que máximo. Tá, legal. E pronto, já foi. Já tomou. Ali a gente mostrou que foi fácil, né? Agora, se a gente tentasse talvez com um comprimido, ele não tomaria. Aceitaria tão fácil. Você não vai colocar o comprimido na frente do cachorro e ele vai... E ele vai aceitar. É. Nem sempre. Ele vai catar o comprimido da sua mão. Tem algumas exceções, né? Tem alguns cachorrinhos que tudo que dá na mão ele vai comer, mas normalmente não é assim. Aham, entendi. Bom, enfim. Cachorrinho pequeno, como que eu dou uma cápsula? Normalmente, o ideal é fazer com as duas mãos, abre a boquinha, põe lá no fundo da língua, segura a boquinha fechada e estimula a parte da garganta até ver que o animal ingeriu. Engoliu. Segura o focinho ali um pouquinho. Isso. Tá, entendi. E se for um cachorro grande? Então. Tem alguns cachorros grandes também. São fáceis de fazer, dá pra fazer da mesma forma. Mas normalmente pode administrar com um petisco. Normalmente pega de dois a três petiscos e coloca um premiado, que vai ter o medicamento. Aí pode dar o que não tem nada primeiro só pra estimular, depois dá o que tem o medicamento e dá um sem nada logo em seguida. Porque ele vai ficar... Que maneira boa. É, vai ficar desesperado pelo petisco e vai comer sem perceber. Entendi. Essas são as formas mais fáceis. Tudo isso que a Daniela mostrou pra gente, né? Essas várias formas, por exemplo, o biscoitinho. Tudo bem ser ingerido todo dia. Tudo bem, tudo bem. Porque ele vai ter a miligramagem da medicação, mais as outras composições que são adequadas pro animal. Então não tem problema de ser ingerido todo dia, várias vezes ao dia. O bichinho que toma o remédio e logo em seguida vomita. Às vezes acontece isso naqueles remédios anti-carrapato, anti-pulga, né? Coisa assim. Tomou, vomitou, depois de quanto tempo, assim, que você pode falar, não, não fez efeito ainda, tem que ministrar de novo? Então, normalmente, uma absorção completa é em torno de uns 40 minutos. Então, se ele tem o vômito antes desses 40 minutos, não foi absorvido. Então, ele não tomou a dose adequada. Porém, a gente não fala pra repetir a mesma dose, porque depende de cada medicação. Então, cada caso é um caso. Tem casos que pode readministrar logo em seguida e outros não. Tá. E o negócio de misturar na comida que eu falei, né? Tem gente que, tem os meus cachorros maiores, às vezes eu enfio numa salsicha ali, assim, numa coisinha e dou. Mas isso não seria um remédio diário, né? Seria um remédio de vez em quando, assim. Ai, tudo bem? Pode misturar numa bolinha de carne, num pedaço de pão. É. O ideal é que a gente se mantenha afastado desses alimentos industrializados, né? Então, esses embutidos, presuntos, salsicha, o pão, por conta de muito carboidrato. Pode tentar utilizar as ações úmidas em pasta. Seria melhor. Mas, caso o animal não aceite, uma ou outra vez, pode utilizar. Mas tentar evitar esses industrializados mesmo. Tá. E você acha que o remédio vira um hábito, doutora? Vira. O cachorrinho, ele entende que ele tem que tomar o remédio todo dia? Quando vê o potinho, quando ele sente o cheirinho, ele sabe que chegou o momento? Sim, ele adquire uma rotina da mesma forma que ele aprendeu a fazer o xixi no tapetinho, vai ganhar um prêmio, ele associa o xixi com o prêmio. Ele vai associar o biscoitinho, ou a cápsula, ou o líquido, naquele horário. Ele vai conseguir associar. No caso, quando dá um petisco junto, ou no mesmo os biscoitos manipulados, ele associa não como uma medicação, mas como um presente pra ele. Porque é um gostinho, gostosinho, acabou, né? E ele tem que ter horário, doutora, que nem você falou agora? Que nem, como a gente, assim, é certinho, tem que ser regradinho? Tem, tem que ser regrado. Tem que ser regrado. Tem que ser regrado. Cada medicação de uma forma. Então, se é a cada 12 horas, tem que fazer a cada 12 horas, a cada 8, e assim por diante. Porque a administração, na hora certa, é o que vai acomodar a concentração da medicação na corrente sanguínea desse animal. E esse horário, a gente tem que tentar ver se ele tá com a barriguinha cheia, se ele comeu a ração, ou é melhor dar quando ele não comeu, tá em jejum ainda? Então, na verdade, depende. Tem algumas medicações que tem que ser administrada com o estômago repleto, né? Com o alimento. E tem outras que tem que ser administrada em jejum. Então, isso vai depender da medicação a ser prescrita. Isso tudo vem de vocês junto com a receita. Sim, a gente passa com a postologia certinha. O que importa mesmo é a gente saber que o nosso bichinho tá sempre bem cuidado, que a gente tem que seguir certinho tudo que o veterinário falar. Não automedicar o bichinho, né? E sim, levá-lo no veterinário pra saber o que tem que usar. E depois procurar as farmácias de manipulação pra tentar fazer com que esse momento seja o melhor, o mais gostoso pra ele, né? Que não seja aquela obrigação de tomar o remédio, né? Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo, parabéns. Obrigada. E você não saia daí, porque no próximo bloco eu vou bater um papo com o Cauel Lott. Tem um quadro muito bacana, que ele entrevistou uma pessoa especial e a gente vai te mostrar. Olha só, né? Quanta coisa legal que a gente aprende no SBT e você. Que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. Espero que você esteja gostando do programa. Agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP. Você que tá nos assistindo, que mora em Arassatuba, presidente prudente região, não pode perder. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto, o prêmio tem 450 mil reais pra você. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 10, domingo, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado é de só 20 reais. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você, tá bom? E agora eu tenho mais um amigo aqui, que é o Cauel Lote. Tudo bom, Cauel? Cauel é CEO do Parceiro Card e também do Seafood. Tudo bem com você? Tudo joia. Como estão as coisas? Muito bem, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo certinho. Gente, o Cauel vai vir aqui comigo agora, uma vez por semana, pra dar dicas de empreendedorismo. Que o cara sabe tudo. E ele também entrevistou algumas pessoas aí. E como é que vai ser esse nosso encontro semanal, Cauel? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você ao programa, né? Obrigada. E estou muito feliz por participar desse quadro, porque falar de empreendedorismo é falar de desenvolvimento, é falar de coisas boas e geração de emprego. E é uma pauta que consegue ter convergência entre todos, né? Então, hoje nós começamos entrevistando uma empreendedora, a Rosa. Vocês vão conhecer uma pessoa muito especial, né? Falando sobre a atividade dos carroceiros, né? E eu acho bacana, Cauel, porque assim, falar eu acho que é muito fácil, né? Qualquer pessoa pode falar. Mas agora, ir pras ruas, que nem você está fazendo, entrar na casa das pessoas, tocar lá a campainha e entrar a fundo pra detectar um possível problema, né? Dos pequenos empreendedores, não é qualquer um que faz, né? E como que é essa experiência de você sentir de perto a realidade das pessoas? É, na verdade, ninguém começa grande, né, Mira? Olha, todo empreendedor, seja uma grande empresa, começou de um negócio pequeno, de uma ideia, seja essa ideia num momento de lazer, em família ou até mesmo a trabalho. Então, pra mim, é relembrar o começo das minhas atividades. É muito gostoso isso, né? E é legal porque detecta os erros, como eu te falei, né? O que você, às vezes, errou no teu empreendedorismo ou o que você acertou, serve como lição pra ir pra frente e você passar pra essas pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Essa troca de melhores práticas, ela ajuda aqueles que a gente vai e até a gente aprende muito, né? Porque cada um tem um jeito, tem uma maneira e o empreendedorismo, ele converge pra coisas boas, né? É lógico, com certeza. Então, vamos ver que eu tô ansiosa. Você entrevistou a Rosalina dos Santos, ela é empreendedora mais conhecida como Rosa do Jambolão e eles falaram sobre os carroceiros. Vamos assistir. Olá, estamos aqui em São José do Rio Preto, no bairro Solo Sagrado, com a empreendedora Rosalina dos Santos, mais conhecida como a Rosa do Jambolão. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma atividade bastante relevante, que é a atividade dos carroceiros. Os carroceiros desenvolvem um trabalho muito legal, que hoje não tem mais, que é limpando as praças, era duas vezes por semana. Isso era muito importante, que evitava mosquito da dengue, rato, as pracinhas estavam sempre limpas. E qual é a maior dificuldade dos carroceiros hoje pra exercer atividade? A maior dificuldade é que eles não tenham apoio, não existe mais uma associação assim, sabe? Que poderia estar se reunindo, tirando ideias. Então, eu acho que tinha que voltar de novo a cooperativa, que fazia um trabalho entre eles, que era muito importante, e que eu, assim, acho que tem que estar voltando. Hoje, além dessa atividade ser fundamental pra essas famílias, que dependem dessa fonte de renda, também é uma atividade muito importante para o nosso município. Tanto do ponto de vista de ações de limpeza, né? A limpeza de terrenos baldios e outras funções, como na área da saúde. A Rosa colocou bem, né? A questão da dengue. Então, nem sempre nós devemos restringir, né? Nós temos aí os caminhões, os caminhões de menor porte, você tem as caçambas e você tem também a atividade dos carroceiros, que é uma atividade importante do ponto de vista de fonte de renda pra essas famílias que dependem dessa atividade, como sustento de suas famílias, e também pra ajudar e contribuir nos bairros e nas comunidades, correto? Correto. E tem pessoas que não têm estudo, né? São pessoas mais de idade, que desenvolvem esse trabalho há muito tempo e não sabem fazer outra coisa. Uma das coisas que a gente precisa passar, de maneira geral, pra todo empreendedor e principalmente para empreendedores mais informais, é orientação, né Rosa? É buscar se adequar às leis, às regras do município, existem regras específicas para os carroceiros também, e dar as orientações pra essas pessoas, que mesmo sem ter a educação adequada, mas pra que elas possam continuar a atividade, exercer uma atividade de forma legalizada, de forma formal, e continuar o seu trabalho, correto? É isso aí, meu amigo. É tudo isso que você disse mesmo, entendeu? Não adianta, assim, a gente querer igual... Vamos acabar com os carroceiros. Hoje não tem como, já ir pra cá as carroças, eles são pais de família, tem suas crianças, não consegue fazer outra atividade. Rosa, como primeira sugestão, é que você e os demais carroceiros se adequem às regras e façam a atividade de forma legalizada, pra que vocês tenham apoio do município. O segundo aspecto, que é muito importante também, é que hoje você tem telefone celular, então você pode usar desde um plano pré-pago a um plano controle, que é um mecanismo que vocês teriam pra ter o contato com esses clientes. A terceira sugestão é que vocês podem fomentar, seja através de um jornal de bairro, ou através de outros mecanismos de marketing, de divulgação, que são bem em conta também, colocar atividade de serviço autônomo. E o quarto, que eu acho que é fundamental, que eu pude entender até na sua explanação, é vocês se reunirem de período em período, pode ser a cada 30 dias, 60 dias, pra discutirem as dificuldades, as oportunidades, e também trocarem ideias sobre as boas práticas que cada um vem fazendo. E a Rosa, além da atividade como empreendedora, ela também cuida de vários trabalhos sociais. Vejam a importância da pessoa ter a condição pra ela poder ajudar também a comunidade. Rosa, parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso a você e todos os carroceiros, viu? Eu agradeço a vocês, que Deus ilumina, abençoa a todos vocês, principalmente, assim, sabe, os carroceiros que é menos favorecido, mas assim, de coração mesmo, sabe? Eu vim, assim, eu fui criada com carroça, então eu tô do lado deles, aqueles que andam, que não faz correto, eu quero que a gente se reúne pra estar ajudando eles, entendeu? E só, e que Deus ilumina. Rosa, um beijo grande pra você, obrigada por ter gravado, viu? Ah, a Rosa é muito gente boa, né, Cauel? Nossa, que pessoa do bem, né? E essas pessoas da comunidade, elas são muito importantes pra cidade num todo, né? Porque elas movimentam muitas outras. Então, aquilo que você falou com ela, da importância deles se reunirem e conversarem, isso é importante em todas as áreas? Em todas as áreas. Uma das ferramentas pra qualquer setor que você atua, é você falar com as pessoas que atuam no mesmo segmento, trocar ideias, melhores práticas, você vai descobrir que alguns problemas que você vive, o outro colega já viveu no passado e já conseguiu resolver. Então, essa troca de experiências é fundamental pro êxito do negócio. Muitas vezes as pessoas imaginam assim, pra mim montar um grande negócio, eu preciso de botar muito dinheiro. Não é bem assim. Às vezes não é só o dinheiro, é a atitude, é o foco, é a experiência, é atuar em algo que a própria Rosa citou, né? Que é atuar no segmento que você conhece, que você tá habituado, que você gosta de fazer. E eu acho que tem os dois lados, né, Kaoel? Me corrija. Por exemplo, uma pessoa que tem vontade de ser um empreendedor, mas tem medo, tem receio, não quer perder grana, não quer perder tempo, não tem o dinheiro pra investir. E aquele que já é um pequeno empreendedor e ainda não se deu conta disso. E pode melhorar o que já está fazendo. Por exemplo, os carroceiros mesmo, eles já estão trabalhando, a maioria deles tem já uma certa idade, eles trabalham somente com isso, a maioria também, né? Porque já estão acostumados, tem aquele dia a dia. Então, como identificar que você já é um empreendedor, mas você ainda não se deu conta e que pode melhorar? É exatamente o que você colocou. E no caso dos pequenos empreendedores, um passo fundamental é a formalização, né? A maioria deles trabalha de maneira informal, não tem o hábito de cuidar bem do lado financeiro, de seus custos, de um planejamento. E isso pode implicar no êxito do negócio. E hoje a gente tem diversas ferramentas aí. Você tem o SEBRAE, você tem uma série de institutos que não cobram nada e passam todas as orientações gratuitamente para que ele se adeque e projete até um crescimento para o seu negócio, né? Tá vendo? Então, muitas vezes, não vai para frente porque não tem um apoio. Sem sombra de dúvidas. O apoio é fundamental. A pessoa só sabe fazer e faz bem, né? Mas ela não tem o apoio de quem entende da parte administrativa, financeira. E esse apoio pode vir da sua família, pode vir de amigos, pode vir de órgãos oficiais, né? Enfim, a pessoa tem que ter atitude para buscar as orientações. Hoje nós temos a internet que, através do Google, você consegue pesquisar e saber sobre todos os setores. Então, assim, tendo atitude é um passo fundamental para buscar essa orientação. Tá vendo só, gente? E o que mais te chamou a atenção, Cauê, na hora que você estava lá conversando com a Rosa, ela passando para você? Porque aqui a gente vê o quadro editado, né, gente? A gente tem que enxugar tudo, né? Mas eu tenho certeza que o Cauê passou horas lá com a Rosa conversando, entendendo tudo o que ela faz, o dia a dia de todos eles lá. Dentro de toda essa conversa, o que mais te chamou a atenção nesse caso? A paixão e o carinho que ela tem pela classe dos carroceiros, das famílias, da comunidade. Veja, ela além de empreendedora e cuidar também de um time de futebol amador, que é o Jambolão, ela ainda tem tempo para se dedicar a atividades que ajudam a comunidade. Então, como você colocou bem, a comunidade unida, ela certamente promove mudanças na sua localidade, ajuda os empreendedores local. Então, essa paixão e carinho pelas pessoas me chamou muita atenção. Tá vendo? Isso é fundamental, né? Não tem jeito quando a gente faz o que a gente gosta ou para quem a gente gosta, né? Para quem a gente tem aquele olhar de que vai para frente mesmo. E, Cauel, quem está em casa e fala, puxa vida, queria ser que nem esse cara, queria ser empreendedor, eu queria ter esse feeling do negócio, mas eu ainda estou travado. O que você recomendaria para essa pessoa? Primeiro, avaliar, atuar naquilo que ela gosta, naquilo que ela fala assim, nossa, isso brilha meus olhos, né? O que brilha os olhos é fundamental para definir o que você vai querer fazer. Assim que você definir o segmento, você vai fazer um planejamento. O que eu quero montar? Eu quero montar uma loja, eu quero montar um negócio. Aí vai buscar as orientações. Tem orientações financeiras, fiscais, tributárias. E aí você pode começar um negócio pequeno, né? Fazer um teste de mercado. Começa todo o negócio, ele precisa de vendas, né? Não precisa de vender. Então você conversa com as pessoas, faz experiência, troca ideias, consulta o mercado para entender como que é esse setor que você vai atuar, se ele está em alta, se ele está em queda, quais os impactos que estão causando e trabalho. Uma coisa é certa, Bira, você montar um negócio... Nada cai do céu, né? Nada cai do céu e você vai trabalhar muito mais do que você trabalha quando você é registrado. Por quê? Você não desliga. É 24 horas por dia e assim os boletos vêm, as contas vêm. Eles também não desligam da gente, né? Se tem uma coisa que funciona bem, é isso, né? É, envio de boleto. É isso aí. Calé, obrigada por ter vindo, viu? Até quarta-feira que vem. Com certeza mais um caso, caso não, mais um depoimento de uma pessoa bem bacana. Eu que agradeço, viu? Imagina que é isso. Um beijo para a Bruna. Mando sim. Tá bom? Você de casa, fique com Deus. Muito obrigada pela sua companhia de hoje. A gente aprendeu bastante, né? Olha só como empreender, como medicar os nossos animais. Aprendemos a usar o xadrez na nossa vida e conhecemos um príncipe da família imperial brasileira. Tudo isso aqui no SBT e Você. Que programa gostoso, né? Eu sou apaixonada por ele. Não tem jeito. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Uma excelente tarde. Curtam sua família e tudo que mais importa na sua vida. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri